A igreja é a palavra do Senhor, graças a Deus estamos aqui alegrando da presença de Deus pelo aniversário do nosso irmão Hoje é o seu dia pastor, glória a Deus O Senhor tem bênção para nós que servimos a Ele, tem bênção aqui nesta terra e por fim a vida eterna, glória a Jesus Eu vou fazer a leitura do Salmo 128 que diz É aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa E os teus filhos com plantas de oliveira a roda da tua mesa Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoará a bendição E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel Glória a Jesus Aleluia Graças a Deus Meu irmão, a paz do Senhor Amém 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 o tempo passa e quando pensam que não nós estamos aqui, no meio dos pastores também, eu sei eu creio também que o pastor hoje não foi diferente, Deus trouxeram de longe tirou do mundo do pecado capacitou, colocou em frente uma obra e hoje está aqui com os irmãos se alegrando, enfrentando mais uma primavera, eu acredito que não passa trinta, né? 35 mais ou menos cadê a família do nosso irmão parente aí, vem aqui cadê a família pra nós orarmos todos os filhos, cadê os filhos a bênção tem que ser completa, né? cadê os filhos do pastor? adeus todos aqui na frente o irmão vai estar orando pelo mais um, cadê? tem os mais velhos, né? sim e aqui, filho, pega a bênção também se não, ele já abençoa o pai tem que ter a bênção também né? aleluia glória a Deus salvado seja Deus vamos orar? aleluia os irmãos estendem as mãos a Bíblia diz que as nossas mãos tem poder e as nossas palavras também, né? então você, nessa noite vai abençoar vai vai estender as mãos sobre esta família para que a graça de Deus continue derramando sobre todos eles amém? levante a mão assim para com a família pai pela tua bondade e pelo teu grande amor Senhor e pela tua presença e eu acredito nisso que o Senhor está conosco neste lugar Senhor e se o Senhor está conosco o Senhor está contemplando o Senhor nesta noite esta vida meu Deus este filho pelo que o Senhor lhe concedeu mais ao primavera onde a família chegou está reunida nesta igreja está reunida pai em adoração em agradecimento ao Senhor pela vida do teu céu agora nós estamos com a mão estendida sobre a família gótica meu Deus eu sei que o Senhor tem abençoado eu sei que o Senhor tem guardado eu sei que o Senhor tem protegido mas eu declaro agora que a bicha continue sendo derramada que a proteção do Senhor você já soube cada um não vai oh Deus vai guardando vai protegendo vai abençoando esta família que está diante no altar agora meu Deus sobre o filho sobre meu Deus os teto sobre a esposa sobre o teu céu meu pai nós pedimos que a graça esteja sobre o reino eterno abençoa o Senhor em toda área voga abençoa espiritualmente abençoa financeiramente abençoa meu pai meu Deus na área familiar na área conjugal na área sentimental meu Deus em toda área agora eu peço a proteção a bênção o milagre ajuda e o socorro do Senhor sobre esta família é o que nós joramos e decretamos a bênção e a vitória no nome de Jesus em todo dia amém Deus abençoa e aí amém É glória, é glória. É glória, é glória.